Vou mostrar pra vocês agora um vagabundo que triturava comprimidos do coquetel anti-AIDS, fazia ali uma mistureba doida, né, na cocaína, e vendia pra quê? Pra dobrar os lucros. Pega a visão, pega a visão. É mole ou você quer mais? Pois tem mais, é claro que tem, você vai ver aqui ó, na reportagem da nossa super loura da notícia, essa peca peba na minha tela, vai. Os traficantes fazem de tudo para lucrar mais e acabar enganando os usuários, mas não dá para enganar a polícia. Um traficante de Sobradinho 2 foi preso, com ele os policiais encontraram 70 gramas de cocaína pura, além de dois frascos com vários comprimidos de coquetel anti-AIDS. Segundo a polícia, o traficante triturava esses comprimidos e misturava com a cocaína pura, enganava os usuários de droga e ganhava mais. Hoje foi preso o traficante que responde pelo nome de Edione Pimentel. Edione tem um apelido de Tom. Durante a operação de hoje, conseguimos prendê-lo em flagrante. No momento, ele estava na posse de 70 gramas de cocaína. Esta cocaína avaliada em aproximadamente 5 mil reais. E para piorar a situação, o traficante de Tom usava da prática de misturar cocaína com medicamentos para assim aumentar o volume da droga que comercializava. Apreendemos com ele também a importância de 730 reais em espécie, dinheiro esse proveniente da venda de cocaína. Apreendemos uma balança de precisão usada para pesar a droga. Apreendemos também um simulátor perfeito de arma de fogo, além de várias porções que estavam espalhadas pela casa, pelo apartamento onde vive Tom. Edione Pimentel foi preso no setor de mansões, em Sobradinho 2. Ele já estava sendo investigado pela polícia civil. Tom vendia a droga no próprio apartamento onde ele mora. Só que o esquema foi descoberto. Assim como um outro traficante que também foi preso no momento em que estava vendendo droga para um rapaz que tinha acabado de roubar um celular e ia trocá-lo pela droga. Matheus da Silva Santana, o estopinha, foi preso em flagrante por prática de roubo, depois dele ter assaltado um adolescente de 12 anos. Ele foi até a boca de fumo logo depois comprar droga com o traficante Deodato Pereira. Isso na R9 de Sobradinho 2. A polícia conseguiu apreender a maconha que Deodato estava vendendo para este estopinha. Na casa de Deodato tinha mais maconha que também foi apreendida. Os dois já tem um histórico bastante conhecido pela polícia. São várias passagens, entre elas roubos e até homicídios. Sabemos que essa turma não vai parar, não vai abandonar o tráfico de drogas. Porém, essa delegacia também não descansará enquanto não botar as mãos no último traficante em Sobradinho 2. Def, alerta, falou. Tá falado. Tchau. Tchau.